É pessoal, parece que a casa caiu, finalmente fui pego, aí num escândalo de desvio de dinheiro de campanha pra comprar jogos de videogame Digo que foi um prazer ter servido o meu país e que lamento muito todos os episódios, mas que felizmente tive aí o prazer de receber um perdão presidencial E portanto não serei obrigado a ir para a cadeia Parece muito engraçado, né, um deputado federal ter desviado dinheiro pra comprar jogos Comprar jogos na Steam, por exemplo, e é exatamente isso que aconteceu, né, aconteceu no deputado Ser pego, né, desviando dinheiro de campanha pra comprar jogos na Steam, né, entre ou várias outras coisas Mais de 250 mil dólares, mais de um milhão de reais Mais de 8 mil Desviados, Elba é coisa do passado, a moda agora é usar só a de campanha pra comprar jogo na Steam Nesse caso, não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos E aconteceu ainda, é, sob a gestão do Trump ali no final do ano passado, de 2020, né Nós vamos entrar em mais detalhes desse caso Logo depois que você aí se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações e clicar aí no joinha Muito bem É o deputado Duncan Hunter, né, o Representative Duncan Hunter, né, que é eleito pela Califórnia, né, então nos Estados Unidos você tem um sistema de voto distrital, né, diferente das eleições no Brasil Lá você só pode votar no deputado do seu distrito, não do seu estado O seu estado tem vários e vários distritos e você só pode escolher o candidato do seu distrito A eleição é como se fosse uma eleição pra prefeito, só que pra deputado, né, então você tem vários distritos e cada distrito tem o seu representante A Califórnia, né, em um dos seus distritos tem o representante aí, o Duncan Hunter Ele e a sua esposa, né, foram aí denunciados por vários crimes, mas basicamente o que eles fizeram foi desviar dinheiro de campanha para gastar em várias coisas, né E quem mais gastou, não foi a esposa, quem mais gastou foi o Duncan Hunter que, entre as suas compras, você teve aí jogos na Steam Você teve 30 doses de tequila, imagine só a noitada que esse senhor promoveu E ele mesmo admitindo que também usou dinheiro pra manter 4, 4 ou 5, acho que 4 casos extraconjugais Então ele também tava mantendo 4 mulheres com dinheiro desviado de campanha Nos Estados Unidos, né, a maior parte do financiamento, eu arriscaria dizer mais de 90% é privado, né, são empresas que doam Empresas, pessoas físicas, lá você pode até, tem um mecanismo, né, chamado PAC O PAC, né, que eles chamam lá, que é um mecanismo de fazer propaganda contra determinado candidato Ou a favor de determinado candidato, fora da campanha desse candidato É um negócio meio complexo de entender pra gente que tem um sistema completamente diferente daqui Mas basicamente nos Estados Unidos você tem uma cultura muito forte de doação de campanha Então a doação de pessoa física nos Estados Unidos é muito intensa Tanto pro candidato republicano, democrata, muitas vezes você tem um candidato independente que também consegue mobilizar muita gente Então consegue milhões de doação, coisa que aqui no Brasil é impensável, né, você ter pessoas físicas doando pra política É uma coisa muito rara, muito difícil Felizmente, né, eu e outros candidatos aí do MBL conseguimos ter financiamento coletivo, né, de gente que acredita no nosso trabalho E faz essas doações, mas não é uma cultura que tá nas raízes, né, do Brasil Até pra citar aí o livro do Sérgio Buarque, não é uma coisa que tá na nossa cultura como tá nos Estados Unidos, né Crowdfunding, né, o próprio termo é americano, né, é em inglês e vem dos Estados Unidos Que é você financiar coletivamente, né, um negócio, uma empresa, um canal, uma campanha E lá, então, a maior parte do financiamento é privado, mas você também tem um financiamento público Salvo engano, né, eu me lembro aqui de orelhada Eu acho que são casos específicos, não é pra todo cargo que você tem, um fundo público Você pode utilizar esse dinheiro pra fazer as prévias, né, pra juntar seus apoiadores ali antes do início da campanha oficial E na própria campanha, mas se você escolhe utilizar o recurso público lá nos Estados Unidos Você precisa abrir mão de doações privadas, então, raríssimos candidatos abrem mão dessas doações privadas E escolhem o fundo público, é muito difícil você ver alguém aceitando financiamento público nos Estados Unidos Primeiro, porque pega mal, né, e segundo, porque é muito menos dinheiro do que eles conseguem com apoiamento coletivo Infelizmente, não é uma realidade aqui no Brasil Mas, só pra dizer, né, que veja só, um escândalo em que, na prática, eles estão Eles desviaram dinheiro privado, que foi mandado pra campanha, mas que eles mandaram pra outro fim Fez com que, né, esse deputado renunciasse Renunciasse ao seu cargo só por ter sido pego, né, não foi condenado nem nada Aí você fala, pô, mas, né, por que é tão diferente lá, né, cultural nos Estados Unidos, né, essa reprovação Por que você está olhando pra mim assim, com tanto ódio? A escândalo de corrupção que já faz o cara renunciar e tal Não, não tem nada de cultural nisso, na verdade é uma questão bastante pragmática É, nos Estados Unidos o voto é distrital, como eu disse E você tem o recall, né, que é quando os cidadãos de determinado distrito Decidem revogar o mandato de um deputado que considera que não representa mais o distrito Não precisa ter crime nenhum, não precisa ter nenhum embasamento jurídico Basta que a maior parte dos cidadãos não queira mais ser representado por aquele sujeito Coisa que não dá pra fazer no Brasil primeiro Porque o nosso sistema eleitoral, ele vincula o Estado inteiro Então a minha eleição tem relação com a eleição dos outros 69 deputados que foram eleitos pelo Estado de São Paulo Porque é tudo num bolo, né, de cálculo de quociente eleitoral É, barra, parada chata Por partido, por coligação, cálculo de sobra eleitoral, que é o negócio mais complexo ainda Nem, 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 quem disputa eleição entende direito como é que é o cálculo do sobra Então se eu, né, vamos supor que eu tivesse meu mandato revogado ou todos os meus votos revogados Não daria, né, pra eu chamar uma nova eleição só pra eleger um deputado, né No caso, alguém que fosse me substituir Porque eu teria que revogar o mandato dos outros 70 Porque tá todo mundo nesse bojo, mudaria a configuração inteira dos votos de cada um, né Só de alterar a minha votação no sistema O que significa que não dá pra gente fazer recall se a gente não tiver um sistema de voto distrital Que, aliás, o que eu sempre defendi, infelizmente não vejo adesão de outros, né Da maior parte da população ou de outros deputados Eu defendo, né, relembrando aí, apresentando aí minha opinião pra quem ainda Pra quem é novo no canal, né Eu defendo há seis anos já o voto distrital, parlamentarismo e o voto de recall Que você possa fazer o recall no caso de deputado No caso de presidente da república, né, você não precisaria Porque no sistema parlamentarista, se você perder a maioria, você já não é mais presidente Você não é mais primeiro-ministro Na minha avaliação, você substitui mal os primeiros-ministros muito mais rapidamente E com menos crise política e menos paralisia no país do que no sistema presidencialista Que você precisa primeiro ter um escândalo contra o presidente, né, um crime E depois ele precisa perder a sustentação política Se tem só o escândalo, mas ele ainda tem sustentação política, não adianta de nada Se ele perdeu a sustentação política, mas não tem escândalo, também não adianta de nada Passa-se os quatro anos ele sem sustentação, o país sendo barrigado ali, empurrado com a barriga E vai que vai, mas infelizmente a maior parte dos brasileiros não tem essa mesma visão Eu, democrata como sou, né, um cara democrático, aceito a minha derrota da maioria Pensar diferente e querer um sistema presidencialista Então, o sujeito foi lá, desviou dinheiro de campanha E aí, mais do que isso, depois de fazer tudo isso, de renunciar Ainda recebeu um perdão presidencial Aliás, essa é uma figura, esse é um instituto, né Que é um negócio meio, salvo engano, né É uma herança meio monarquista, né Esse negócio de perdão presidencial Indulto, que é outra coisa, é outra espécie de perdão Graça, né, graça, a gente ouve pouco falar Mas é a mesma coisa, né Quando o presidente concede graça a alguém Significa que ele tá perdoando os crimes daquela pessoa O fato do chefe do executivo ter o poder de perdoar crimes Ainda, na minha avaliação, é uma herança Preciso ter certeza disso, mas pelo que eu me lembro de ter lido É uma herança meio da monarquia Em que o rei tinha o poder de perdoar, né As pessoas pelos seus crimes, né Por, ah, acho que cometeu aquele crime por um motivo valoroso Ou aquele crime já não é mais relevante pra sociedade Ou a maior parte da população tava do lado daquele cara que cometeu o crime E o rei não queria perder o apoio da população Foi lá e perdoou o cara Enfim, várias e várias razões Ou ele prestou um serviço relevante pra sociedade Depois de ter cometido um crime e mereceu Ganhou o perdão, né Foi pra uma guerra, voltou, tal Então ganhou o perdão presidencial Acho que foram só 15 pessoas Pra quem o Trump concedeu esse perdão presidencial No Brasil, né Temos também esse instituto do perdão Quando uma só pessoa, né Vai lá e recebe o perdão do presidente E no Brasil você tem também, né A cultura que foi mantida Não é uma exigência legal Mas é uma cultura que todos os presidentes da república têm seguido Inclusive o Bolsonaro Que é a cultura do indulto O que é o indulto? O indulto é uma espécie de perdão coletivo Quando eu decido que determinados presos Condenados por determinado tipo de crime Vão ter parte das suas penas Ou toda a sua pena já abatida, né Ou seja, eu não vou mais precisar cumprir aquela pena Porque o presidente decidiu Que todo mundo que cometeu aquele tipo de crime Vai ter uma diminuição na sua pena Ou vai ter uma espécie de perdão completo O Bolsonaro fez isso O Dilma fez isso O Temer fez isso Todos os presidentes têm feito desde então Uma tradição, o indulto O famoso indulto de Natal, né Muita gente confunde o indulto com saída temporária Saída temporária é outra coisa Que não depende do presidente da república Quando o preso sai no Natal No dia dos pais, né Nesses feriados Isso é saída temporária Isso não é culpa do juiz Não é culpa do presidente Isso é culpa da lei E de quem aprovou essa lei Que é a chamada saídinha, né A saída temporária Que não é indulto Muitas vezes a imprensa fala Indulto de Natal Cuidado, não sai na rua Não sei o que Não é indulto É saída temporária Que inclusive eu tenho um projeto pra acabar Mas eu não vejo respaldo também Pra acabar com a saída temporária Infelizmente, né A gente precisa mudar a Congresso Nacional Pra gente ter maioria, né Hoje a gente é uma minoria triste e sofredora Mas a saída temporária É quando o cara sai Pra algum feriado aí Religioso ou não Ou o Dia dos Pais e tal Todo ano a gente vê aquela notícia A Suzane von Richthofen Sai pro Dia dos Pais, né Não é um juiz que tá falando Pô, vou deixar a Suzane von Richthofen Sai do presídio Pra comemorar com os pais dela Não, é a lei que diz Que todo mundo Todos os presos Que cumprem aí Regime fechado Precisam sair em determinados feriados E o Dia dos Pais é um desses feriados Beleza? É isso aí Então, um abraço E é nóis Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma